Expressão, palpação, ausculta, testes específicos, avaliação neurofuncional. Na avaliação neurofuncional, você vai avaliar a função motora. Se está apresentando a função motora normal ou anormal. Se o paciente estiver em respiração espontânea, acordado, você vai avaliar. Se o paciente estiver sedado, você não consiga ter essa avaliação real. Se o paciente está começando a ser desmamado da ventilação mecânica, foi retirada a sedação, está customizado, você vai fazer também essa avaliação. E aí você vai fazer o estímulo, pedir para o paciente fazer uma movimentação. Então, levanta o braço. Pode ser que o paciente não levante. Ou você vai dar um estímulo doloroso, um estímulo verbal mais forte até chegar no estímulo doloroso e esse paciente começar a responder. Então, uma classificação de função motora anormal, ela pode ter uma movimentação espontânea. Então, ocorre independente do estímulo externo e pode não ocorrer a pedido. Então, o paciente está apresentando uma movimentação e você pede e ele não movimenta. Ele tem uma movimentação espontânea, mas sem responder ao estímulo, sem responder ao pedido. Ele pode localizar a dor. Então, ocorre quando a extremidade oposta que o recebador cruza a linha média do corpo numa tentativa para remover o estímulo tóxico do membro afetado. Então, você dá um estímulo doloroso e o paciente tenta remover, tenta localizar aquele estímulo doloroso. Então, deu estímulo doloroso, o paciente tenta remover, não, desculpa. O paciente tenta localizar o estímulo doloroso para tirar esse estímulo que está sendo dado. Retirada ocorre quando a extremidade que recebeu o estímulo doloroso frete normalmente na tentativa de evitar esse estímulo. Então, deu estímulo, o paciente vai apresentar essa retirada. Decorticação, como eu já falei. Resposta de flexão anormal que pode ocorrer espontaneamente. Ou em resposta a estímulos tóxicos. Então, a descorticação é a flexão de membros superiores com extensão de membros inferiores. A decerebração, extensão anormal, membros superiores e membros inferiores. E a flacidez, sem resposta a estímulo doloroso. E aí você vai classificar essa função motora normal. Também vai avaliar, em alguns momentos, se o paciente está com midriase, pupila dilatada, e miose, diminuição do diâmetro dessa pupila. Isso, se ele não tem a presença de reflexo, ele não está tendo mais esse controle, pode ser um dos parâmetros para começar a ter a suspeita da morte encefálica. Vai avaliar também se está tendo hiperreflexia profunda ou superficial. Não é o objetivo da live aqui, debater cada um desses tópicos de maneira bem aprofundada. É importante entender que você pode avaliar esses pacientes dessa forma. O que é que você vai avaliar desses pacientes para conseguir entender como é que está funcionalmente. E durante essa avaliação, você também tem que avaliar a hipertensão intracraniana. Se o paciente está com suspeita de hipertensão intracraniana, se está apresentando uma pique alterada, se está apresentando a pressão intracraniana aumentada, se tem uma pressão de perfilão cerebral normal ou não. Quando você está realizando a conduta do paciente, você está de plantão e vai lá e vai aspirar o paciente. O reflexo de tosse. A aspiração intracraniana gera uma alteração aguda da pique, mas é uma alteração aguda que é passageira. Se tiver, tudo ok. Então, você aspirou o paciente, vai ter o aumento da pique se o paciente tossir. Vai ter o aumento da pique se o paciente tossir. Mas tem que voltar para o valor de normalidade rapidamente também. É um estresse agudo. O paciente apresentar uma sincronia, o paciente ventilador, pode ter o aumento da pique também? Pode ter o aumento da pique também. É um estresse que está sendo gerado para o paciente, o paciente aumenta a pique. Mas a maioria das vezes, quando tem essa tosse, a aspiração traqueal, quando o paciente se agita, também aumenta a pressão arterial média. E aí você tem a pressão de perfilão cerebral emantida, que é o ponto principal para ser observado. Mas saiba que isso pode acontecer. Então, alterações agudas como a aspiração, tosse, estresse, a sincronia do paciente ventilador, posicionamento inadequado da cabeça. Então, posicionou o paciente decúbito zero. Pode ter o aumento da pressão intracraniana. E se for extremamente necessário, tem que ser passageiro aquelas condutas. Você não tem que ficar aspirando o paciente o tempo todo. Na verdade, não teria que estar aspirando nenhum paciente o tempo todo. Tem que avaliar se tem indicação da aspiração. Tem que avaliar se é para ser feita essa conduta com o paciente ou não. Isso corrigir a sincronia. Tem que ser um ponto para você observar também no paciente com doença neurológica, com traumatismo clandencefálico. Você não vai lá esquecer a sincronia. Ah, deixa o paciente... Não. A sincronia, como qualquer outro paciente. Observar a sincronia. Observar se o paciente precisa ser aspirado ou não. Observar se está tendo estresse, se o paciente está com dor. Avaliar a escala de dor. Veio o paciente como um todo. Para conseguir reduzir essas alterações agudas que o paciente pode estar apresentando. E o que monitorizar? O que monitorizar no paciente com traumatismo clandencefálico? Se o paciente tiver com monitorização de pique, pressão teclaniana. Na literatura científica, colocada aí como alvo abaixo de 20 milímetros de mercúrio. Pressão de perfisão cerebral. Coloquei aqui, 60 a 95. Você vai tentar manter acima de 60 milímetros de mercúrio. Ah, mas eu tenho correlação com a pressão de perfisão cerebral. Eu sou fisioterapeuta. O que é que tem a ver com isso? Dependendo do ajuste da ventilação mecânica, você pode ter um aumento ou uma redução da pressão de perfisão cerebral. O CO2, eu vou falar um pouco mais na frente. O CO2 faz vasodilatação. E por ventilou, vasodilatação, aumento da pressão intraclaniana. Aumento da pressão intraclaniana, redução da pressão de perfisão cerebral. Quem tá aí desde o começo da aula, sabe que a pressão de perfisão cerebral, pressão arterial média menos a pressão intraclaniana. O aumento da PIP, se o paciente tiver hipovaloêmico, pode gerar uma redução da pressão arterial média, redução do retorno venoso, gerando uma redução da pressão de perfisão cerebral. entender isso, monitorizar, observar. Tá realizando a conduta? Olhando quanto é que tá de PIC, olhando quanto é que tá da pressão arterial média, o que é que tá de frequência cardíaca, como é que tá da frequência respiratória, saturação. Então, um dos parâmetros que é avaliado também no paciente com traumatismo clânico e cefálico é a saturação jugular de oxigênio, tentando manter uma saturação em 55% a 75%. E o cálculo de extração cerebral de oxigênio, de 24% a 42%, é o padrão que aceitar dentro do valor de normalidade, considerado aí 55% como um ponto aí de corte. Ah, sou eu que vou fazer isso daí? Não, você tem que entender os conceitos. Tem que entender o que é que tá sendo representado aquilo dali, o que é que tá gerando pro paciente. Ah, coloquei o suporte de oxigênio, a FO2 tá a 50%, e o paciente tá saturando 99%, não, vamos dar outro exemplo. O paciente tá com a FO2 50%, tá saturando 95%, saturação arterial na gasometria. Saturação jugular de oxigênio, tá mantendo lá 70%. Pô, esse paciente tá, o suporte de oxigênio pode ser reduzido um pouco, mas pode, troca gasosa tá ok, a extração cerebral de oxigênio tá ok. E lembrando que essa extração cerebral de oxigênio pode ser ou porque o paciente, tá sem ter fluxo cerebral, ou porque tá com aumento da demanda, ou pode ter, se o paciente não tiver mais gasto energético cerebral, tiver amostra cefálica, essa extração cerebral vai tá lá, baixo, né, se ele não tá tirando. E tudo se interrelaciona. Então, a pressão arterial média, o que é que pode gerar uma queda da pressão arterial média? Hipofolemia, choque, obstrução mecânica, ação farmacológica, essa pressão arterial média, reduzindo, cai o quê? A pressão de perfisão cerebral, isso que vai acontecer. O que é que pode aumentar a PIC? Edema, aumento de volume sanguíneo, isso vai aumentar a pressão intracraniana. O que é que pode gerar vasodilatação, que aumenta a pressão intracraniana? Aumento do metabolismo cerebral, hipercapnia, ação farmacológica, a vasodilatação, o aumento do fluxo sanguíneo cerebral, e o aumento da pressão intracraniana. Então, isso é uma caixa, o que acontece na maioria das vezes em uma resposta isquêmica, né? E elas se comunicam, o organismo, ele tende a tentar manter o fluxo sanguíneo cerebral dentro do valor da normalidade, mas quando você tem uma lesão, uma lesão por traumatismo, quando você tem uma lesão aguda, ele perde um pouco esse controle, como eu falei no começo da aula, por isso a importância de conhecer aquela parte inicial que eu falei no começo da aula, há uma desregulação do fluxo sanguíneo cerebral, e esse controle fica reduzido.